Bom, eu vou falar, eu vou ser bem honesto pra você mesmo, bem honesto, metade, tá bom? Calcula metade, vamos fazer assim, que aí fica melhor pra você. E você vai ver que o custo mesmo assim é baixíssimo. Todas compradas desde o mês 6 do ano de 2021, vamos passar. Dali pra frente, se você comprou impressora ou se você vai comprar agora, você tem direito também de registrar no site do fabricante e você vai ganhar mais um ano aí no equipamento de garantia. Beleza, é bom, né, cara? Ela vai ser um pouco mais fortinha, tem um tradicionador um pouco mais forte, então ela puxa papéis um pouco mais grossos com maior facilidade. Você precisa disso, seus modelos não servem. E aí, pessoal, Fábio aqui no canal novamente. Voltamos aqui pra falar novamente de um comparativo, como sempre, pra dar solução, aí clarear as ideias na sua cabeça sobre qual modelo comprar. E hoje a gente pegou um modelo, né, dois modelos de entrada aí, um da Epson e um da Canon. A L3250, né, que muita gente conhece, e a G3160 da Canon. Muitas pessoas perguntam, a gente tem uma matéria sobre isso lá no blog, vocês podem olhar embaixo, completaça, muita coisa que tá lá, tem tudo, tem os suprimentos, tem tudo lá. Então dá uma olhada, tá no link aí, é só você chegar aí embaixo, olhar e você vai ter essa matéria. Tudo que a gente vai falar aqui vai estar lá também, só que vai ter outras coisinhas. Então você dá uma olhadinha lá. Bem, e continuando, o que nós vamos fazer? A gente vai falar aqui os detalhes de cada uma, tá bom? Todos os detalhes de cada uma. Aí você pode decidir exatamente o que comprar. E não esquece, né, antes é bom de dar o like no vídeo pra poder entregar isso pra outras pessoas. E também compartilhar com as pessoas que precisam, né, que querem comprar ou a LG3160, realmente, ou a L3250, se tá em dúvida aí, esse vídeo é pra você. Então sem mais delão, vamos continuar aqui. Então, primeiro, estamos aqui com as duas impressoras de lado aí, você vai ver na tela, vai ter então a principal, vamos começar com as principais coisas, as básicas de todas as duas. Todas as duas são multifuncionais coloridas, jato de tinta, elas copiam, imprimem e digitalizam documentos, tá bom? Isso aí é o primeiro, a primeira coisa. Segunda coisa, todas as duas, por ser já de tinta, trabalham com o sistema, uma trabalha a Epson com o sistema micro-pieso e a outra trabalha com o sistema Google Jet. São duas impressoras bivoltz, né, são duas que trabalham aí, você pode conectar os 110 ou 220 e tem mais uma coisa, qualquer uma das duas vai funcionar tanto em Windows como em Mac. Então se você pegar ou a L3250 ou a G3160, você não vai ter problema com isso. Então você pode usar no seu Mac, você pode usar com o seu Windows, não tem nenhum problema com isso. E mais um item que é igual, quer dizer, até agora está tudo igual, o mais um item que é igual é o seguinte, todas as duas têm USB, Wi-Fi e Wi-Fi Direct. Então você pode usar tanto com cabo ou você pode usar com celular ou no seu roteador, tá bom? Então você não vai ter problema, tanto faz uma ou outra. Até aqui então, nesse momento, está tudo igual. Então, daqui para frente agora, você vai ver as diferenças, né? Aqui foi a base, agora vamos ver as diferenças. Então a primeira diferença é o seguinte, a L3250, ela não possui painel LCD, né? O painel dela, os botões ali só, não tem um painelzinho separado para aparecer ali. Mas, dá conta do recado. Já a 3160 possui um painel LCD de duas linhas. Isso faz a diferença, quando você vai fazer uma cópia, quando você tem ali, você tem um vírus. Você acompanha na tela, então você olha na tela, acompanha ali exatamente o que você está fazendo. Então eu tenho essa facilidade, é um ponto aí para a G3160, meio esquisito aí. E o próximo detalhe é o consumo, né? A Epson trabalha aí, se você tiver em modo de trabalho de cópia, ela vai gastar 12 watts. Já a G3160, ela vai gastar 15 na hora que ela estiver imprimindo, na hora que ela estiver copiando. Aí quer dizer, ponto para a Epson. A Epson é mais econômica e em questão energética. Em repouso, praticamente a mesma coisa. Uma é 0,7 watts, no caso da Epson, e a Keno perde aí, que ela vai para 1,2. Mas isso é variável, tá gente? Isso é muito variável. Então energeticamente tem essa diferença crucial. Agora tem um detalhe. As duas nesse esquisito, tem uma questão de desligamento e repouso, que você pode configurar. E de acordo com o que você configurar aí na sua casa, lá no software dela, ela vai desligar no tempo que você pedir o repouso também. Ela vai entrar em modo de repouso. Então você pode configurar. Tanto a L3250 tem isso no software, como a G3160 tem também. Tá bom? Uma questão que todo mundo pergunta agora é sobre a garantia, né? A garantia é a coisa mais assim, a pessoa quer saber, e a garantia, Fábio, qual é a garantia e tal. A Epson tem um ano de garantia, assim como a Keno. Porém, tem uma facilidade aí. Se você pegar a sua nota fiscal e for no site da Epson, vamos deixar o link também aí do blog, lá no blog. Você vai saber exatamente disso aí. Você pode chegar e pegar direto o link pra Epson, pra você registrar. Já vai cair na página de registro, tá bom? E também na Keno, que é a Keno as impressoras compradas desde o mês 6 do ano de 2021, vamos passar. Dali pra frente, se você comprou impressora ou se você vai comprar agora, você tem direito também de registrar no site do fabricante, lá na Keno ou lá na Epson, e você vai ganhar mais um ano aí no equipamento de garantia. Beleza, é bom, né, cara? Isso é legal. Dois anos de garantia, quer dizer que os equipamentos, assim, vai dar um tempinho bom aí pra você testar o equipamento, né? Não é possível, mas vai ficar legal. Pelo menos mais um ano de garantia, tá bom? E agora, gente, a velocidade de impressão desses dois equipamentos. Então é o seguinte, na Epson é prometido, tá? Isso é em modo, gente, vocês têm que entender que esse modo que eu vou falar de velocidade é modo rascunho. Então é prometido 33 páginas por minuto em preto, tá bom? E na Keno 32. Porém, em cores, a Epson vai imprimir aí 15, e a Keno imprime um pouquinho mais rápido, 16. Então, quer dizer, não é uma coisa, né? Um imprime 33 em preto, outra 32 em preto. Um imprime colorido 15, a outra imprime 16. No final, a velocidade, eu nem... Nem tem diferença nisso aí e tal. Não vai mudar em nada. Qualquer um que você comprar, a velocidade vai ser a mesma. As duas praticamente é compatível a velocidade aí, tá bom? Agora, a resolução. Nesse quesito, a Epson tem 5.770 por 1.440 pontos de resolução. Já a Keno trabalha com 4.800 por 1.200. E aí que tá a diferença. Nesse quesito, realmente, a Epson tem uma resolução um pouco maior, e tem uma qualidade um pouquinho diferenciada. Pra aquelas pessoas mais minuciosas, assim, mais escritas, vai ver a diferença na hora de imprimir o colorido, uma foto. Aí vai dar diferença real. Então, a pessoa vai conseguir, tá bom? E falando de foto, eu vou falar também o tamanho que ela imprime fotos sem borda. Aí, nesse quesito aí, a Epson L3250 faz fotos até 10 por 15 sem borda. Já a G3160 faz até a 4. Então, é uma vantagem, né? É uma vantagenzinha a mais aí. Tá ganhando por enquanto, tamo indo aí. Mas, em quesito, qualidade, igual disse. A Epson ganha nisso aí. Agora, deixa eu te falar. Qual a largura, então? Qual o maior tamanho de impressão da Epson? A gente pode fazer um banner? Pode. Tanto nela como na Keno. Ah, tanto a Epson L3250. Você pode fazer até 21 de largura por 1 metro de comprimento. 1,20 de comprimento, na verdade, de comprimento. Nessa Keno também, né? Ao contrário das outras, você consegue fazer 21 por 1,20 de comprimento. Dá um banner. Tem vídeo meu aí no canal falando sobre isso. Eu já coloquei aí. Vocês podem olhar. Imprimindo, inclusive, tem um falando da Epson L3250, que eu fiz também um vídeo falando sobre isso, mostrando. Então, é fácil de você fazer. Tá lá, se tiver dúvida, é só ir lá no canal e ver. Beleza? E a gramatura, Fábio? Vamos falar de gramatura de papel? O que é que ela puxa? Todo mundo fica perguntando, hein? Puxa isso? Puxa aquilo? Não puxa e tal? A L3250, igual todo mundo sabe, ela tem, ela puxa o papel até 90 gramas, normal aí, 75, papel comum, como também a G3160. Porém, a G3160 aguenta puxar um pouquinho mais de folha. De acordo com o fabricante, né? E se você for ver os papéis que são correspondentes com o fabricante, o papel do fabricante Epson, até 255 gramas, a L3250 puxa papel da Epson. Já a G3160, daqui ano, até 275. Ou seja, é aquele negócio. Mas nós sabemos que realmente a G3160 é um pouco mais fortinha, tem um tracionador um pouco mais forte, então ela puxa papéis um pouco mais grossos, com maior facilidade do que a L3250. Isso a gente fez aqui, teste, e aconteceu isso, é o que a gente viu aqui, tá bom? E agora, falar do scanner, né? Que a gente não falou até agora, a resolução do scanner, para aquelas pessoas que preocupam em escanear uma foto em alta qualidade, para colocar aí. Realmente, a Epson tem um scanner de 1200 por 2400 dpi, enquanto a Canon tem um de 600 por 1200 dpi. Já pelos números, a gente pode ver que a Epson, o scanner dela é melhor, tem uma qualidade óptica melhor. Tá bom? Então, a gente está falando aqui de resolução óptica. Resolução interpolada fica mais, ainda mais. Óptica, realmente, é a resolução que é a verdadeira, né? Vamos dizer assim, a real. Então, a Epson, nesse caso, tem uma resolução mais alta. O ciclo mensal de impressão. O ciclo mensal de impressão, gente, nos dois equipamentos, a gente calcula aí, no caso da Epson, 2.000, 2.500 páginas, uma impressora dessa, você pode imprimir. Aconselhável é menos. Então, o fabricante comenta isso. Na G3160, a mesma coisa. O fabricante fala que é até 3.000 páginas, o máximo, mensal. Mas, Fábio, só imprimir mais. Se eu só imprimir mais, cara, beleza. A única coisa que vai fazer é igual o pneu de um carro. Você compra um carro, pneu pra rodar 30.000 km. Um exemplo, tá? Estúpido aqui, vamos dizer assim. Mas você fala assim, pô, mas eu não rodo, vou demorar. E você demora um ano, porque você não roda muito. Mas se você rodar mais, se você rodar em dois meses, 20.000 km, o pneu, bicho, vai desgastar mais rápido. Com o terceiro mês, quarto mês, quarto mês já acabou com o pneu. É a mesma coisa. Então, ela desgasta de acordo com o uso. Agora, a média que o fabricante indica, pra você andar aí, pelo tempo de garantia, se você imprimir umas 2.000 páginas por mês, vai ter impressora aí pra mais de ano. Beleza? Então, entenda isso. A impressora tem os limites. E ela desgasta as peças. Então, se você usar mais, vai desgastar mais rápido. É simples, como qualquer equipamento. Tá bom? Mais um detalhe que eu posso falar aqui, são cópias. Quando ela vai fazer cópias em zoom, a L3250 não possui esse recurso. Pelo menos um painel ali pra você fazer. Mas a G3160 tem isso no próprio painel. Então, você consegue fazer isso lá no painelzinho dela. Ó, cópia em zoom. Não faz cópia frente e veste nenhuma das duas. E também não tem ADF. Não tem aquele scanner de cima ali que vai puxar a folha ali automaticamente pra você escanear. Que seria bom aí pro pessoal aí que mexe com o escritório, que é, por exemplo, um advogado, que precisa escanear vários processos. Aí tem que ser outro modelo, um pouquinho superior a esses dois modelos. Beleza? Se você precisa disso, esses dois modelos não servem. Mas um detalhe é que a L3250 veio com cabo USB e de acordo com o fabricante, pelo amor de Deus, vai ter gente que vai falar não, mas a minha veio com cabo. A L3160. Tudo bem, pode ter vindo. Tá lá na caixa. Não sei. Que aí confundiu até a gente aqui. A que nós testamos aqui, que a Canon mesmo mandou pra gente, não tinha cabo USB. Tá certo? E ela mandou justamente pra poder, vamos dizer assim, a questão é de ecológica. Essa que foi o que a Canon passou pra gente. que muita gente tem esse cabo, já realmente tem mesmo. Então pra isso, ela não tá colocando cabo. Agora, tem pessoas que já estão recebendo cabo. Aí, meu amigo, o pessoal alegou isso aí, tem alguns seguidores que falaram isso, então, mas o que o fabricante coloca é isso aí. Tá bom? Mas ela vem com cabo de energia, vem com CD e os refis de tinta. Vem todos nelas aí. Então vem com esses itens aí. Beleza? E aí, vamos falar agora de suprimento, né? Então, falando de suprimento, a L3250 tem os refis de tinta aí, 5, 4, 4, 65 ml cada um. São 4 de 65. Já a G3160, né? São os refis 11 pigmentada. Ela tem uma tinta que é pigmentada, porque na verdade, o que acontece? A L3250, todas as tintas delas, incluindo o preto, todos os refis, né? Incluindo o preto, são corantes. Tá bom? São tintas corantes da L3250. Fique bem claro isso. Já a G3160, o preto é pigmentado. E muita gente perguntou se imprimir a foto. Fizemos um vídeo que tá aí, imprimir foto com ela, dar certo também e tal. Dá uma diferente qualidade, igual eu já expliquei. Mas ela vem com preto. E o preto dela é de 135 ml. E já os coloridos de 70 ml, um pouco maior até do que a L3250, mas é corante. Tá bom? Não são pigmentos. Então, quer dizer, ela trabalha com preto pigmento e três coloridos corantes. Esses refis de tinta vocês vão encontrar também, a gente vai deixar aqui, vai estar lá no blog, lá estão os links, tanto dos originais como dos compatíveis. A gente deixa tudo aí, você pode procurar. A hora que você entrar no blog lá, você vai ver. Quanto que dura? E agora? Quanto que dura esses refis? Qual a capacidade? Quanto que imprime esses refis? Na G, na L3250, não é da G, na L3250 da Epson, 7.500 páginas em cores e 4.500 em preto. Visto que isso aí é uma base que eles fizeram, tá gente? E na primeira vez que você usa, não dá isso, porque ele tem que fazer o carregamento. Isso é depois que você comprar a segunda remessa. Então tá lá na caixa que imprime até isso com os refis, os quatro refis ali. se você imprimir na qualidade lá, básica lá mesmo, o rascunho dele. Então é isso aí. Agora, Fábio, mas o real, Fábio, é menos. Você vai calcular e eu vou falar, eu vou ser bem honesto pra você mesmo, bem honesto. Metade, tá bom? Calcula metade. Vamos fazer assim? Que aí fica melhor pra você. E você vai ver que o custo mesmo assim é baixíssimo. Mas calcula mais ou menos isso. Ou 60%, que é um cálculo que eu faço aqui. E na G3160? A G3160 promete 7.700 páginas em colorido e 7.600 em preto. 7.600 em preto. Então assim, cabe mais mesmo. Só que, o que acontece? Essa quantidade de páginas, igual eu falei em modo rascunho, mas realmente é considerável imprimir mais porque o preto dela é de 135 ml. Quase que o dobro da outra lá, praticamente o dobro da outra lá. da Epson. Então vai imprimir mais mesmo. Tá bom? Mais um detalhe que o pessoal pergunta demais é o flamigerado aí. O pessoal fica preocupado com o reset dessas impressoras. Quando ela para, pede as almofadas de Tinder chegar ao fim da sua vida útil. Muita gente vê isso na Epson. Na Keno também tem. De outra forma, mas tem. Nesses dois modelos tem uma diferença. Todos os dois, o próprio cliente pode ir lá pegar, comprar as almofadas e trocar. A diferença é a seguinte. Na Epson você troca as almofadas, se você troca, mas você tem que fazer o reset. Tem um vídeo meu também explicando como é que faz o reset aí. Então, você não tem desculpa. Você pode comprar as almofadas e fazer o reset. Tem um vídeo meu explicando isso aí. Já na Keno, você não precisa de fazer isso via software. Você compra esse cartucho, que eles falam de manutenção, compra esse cartucho que asa almofada e tira o que está lá. Tem um chipzinho e você vai encaixar o outro. também deixamos isso aí no blog. Tem lá onde você vai comprar. Se não encontrar aqui, tem outros lugares. Está lá. Você pode chegar lá. Por isso que eu estou falando do blog, porque está lá no blog lá. Então, você vai encontrar. Não tem jeito. E hoje tem também. Antigamente, primeira vez que a gente divulgou, a gente fez esse lançamento, falamos dessa impressora G3160. Não tinha. A gente não estava achando. Mas realmente estava em falta. Mas foi um problema. Estava também esse negócio da pandemia também lá e cá ainda. Então, deu muito problema. mas agora você acha ele fácil. Está bom? Continuando agora. E o cabeçote dessas impressoras? Cabeçote já de tinta? O da Epson é um cabeçote fixo. Tá? Com as quatro cores ali juntas ali no mesmo cabeçote. É uma peça única que se tiver que trocar, você vai ter que levar na assistência. Beleza? Se não é aconselhável você trocar aí. Não tem como você trocar. Teria. Se a pessoa for um técnico, tudo bem. Mas quem está em casa, a maioria das pessoas não vai trocar um cabeçote desse. Nem é aconselhável. Se você não tem conhecimento a trocar um cabeçote desse. Já a Keno tem os dois cabeçotes que são como dois cartuchos separados. O preto e o colorido. E você mesmo pode trocar. Ela tem um sistema que você coloca lá e você troca esses cabeçotes. Tá? São cabeçotes Bubble Jet, o sistema deles. E os da Epson são pias elétricos. Como eu falei no início aí do vídeo. Tá bom? Outro detalhe é o seguinte. Qualquer papel da Epson ou da Keno nós temos também os links. Mas é que negócio se você quiser comprar para você testar você pode também pegar embaixo aí no vídeo vai estar os links da impressora vai estar desses papéis vai ter várias coisas. Você pode ir embaixo no vídeo e olhar que está tudo aí. Tá bom? E agora para arrematar isso tudo aí tá bom? Para arrematar isso tudo para vocês entenderem o seguinte. A Epson você pode usar ela em que? Você pode usar para escritório você pode usar ela talvez para sublimação porém não é indicado não é impressora esse modelo não é indicado mas serve pode usar também para personalizar se você for usar e pode usar também com tinta para ver papel de arroz você pode usar tá para usar a Keno você vai usar para escritório não vai usar aí não vai usar para sublimação mas você pode usar para fazer personalizados alguns personalizados pode usar também para transfer e pode usar para papel de arroz então não teria problema nenhum e para poder rematar isso mais ainda eu queria dizer o seguinte todos os drivers a gente vai deixar também os links lá no blog vai ter o link do driver dela e do manual caso você tenha dúvida e apesar disso está nela lá você vai baixar você pode acessar mas está no manual aí e agora cara a questão que você está do outro lado perguntando qual que eu devo comprar por que eu devo comprar será que serve para mim será que não serve me responde isso o cara eu tenho que falar infelizmente que vai depender do que você precisa mas na verdade as duas impressoras são impressoras para a entrada se a pessoa quer para o escritório todas as duas vão servir nenhuma das duas vão ser o problema aí tem uma questão principal Fábio mas você não falou do preço e o preço desse paneto se você olhar na internet se você já está aqui nesse vídeo com certeza você já viu a Epson está mais ou menos R$ 1.200 essa média mas pode ser que altere a Canon estava até assim essa G3160 o pessoal teve um período achando ela depois voltou um bocado agora está voltando tem lugar que tem mas subiram o preço a média dela era R$ 1.100 então está oscilando justamente pode ser porque é dessa crise dos chips que eu fiz um vídeo também falando sobre isso então assim isso é muito volátil a gente está fazendo aqui para você mostrando para você que os dois equipamentos as diferenças então assim é mais ou menos esse preço no mercado agora qual que vale para mim qual que serve para mim por exemplo vou dar um exemplo pessoal mas você tem que avaliar do seu lado se você quer imprimir foto e precisa de usar um scanner melhor com mais qualidade você vai pegar a Epson tem um scanner melhor tem mais qualidade de impressão e ela usa tinta corante entende? ela usa só tinta corante então você vai fazer uma foto para o fotográfico ali vai ficar legal não vai ter problema apesar de a gente sabe disso essa tinta corante ela borra ela tem esse problema mas em qualidade ela é melhor superior já se você não se preocupa não vai fazer muitas fotos ou vai fazer mas vai fazer se não precisa de ter um negócio uma qualidade muito superior você pode pegar a Kena apesar da qualidade ser excelente fora do como se vocês vejam o outro vídeo que eu deixei aí eu já falei durante você vai ver que a qualidade é muito boa e se você ainda precisa de tinta de tinta pigmento para fazer por exemplo vamos supor que uma pessoa que faz personalizado quer imprimir miolo um miolo de agenda alguma coisa assim aí com certeza a Kena tem a tinta pigmentada preta vai ser melhor porque não borra não desmancha então se você imprime muito documento em preto a Kena vai ser melhor e até porque você pode também tem essa vantagem de você pegar o cartucho não vai ter esse problema de você pegar e trocar o cartucho de manutenção dela que é o Reset o pessoal fica preocupado apesar da Epson também é só você comprar e eu já deixei um vídeo aí você pode fazer normalmente também isso tá bom mas na Kena tem essa facilidade e o cabeçote se você quer ter essa facilidade tá em casa não quer ficar levando até a Kena é mais tranquilo e a Epson é mais a qualidade dela de impressão o resto praticamente velocidade economia de energia o resto é praticamente igual tá bom então espero que você tenha gostado desse vídeo dá um like aí se você gostou compartilha esse vídeo e eu te espero no próximo vídeo com a próxima dívida do nosso canal ok um abraço pra você e aí e aí Tchau, tchau.